O Gresg apresenta Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita É este Vamos juntos aprender sobre a obra A Gênese, de Allan Kardec Com Guaraci Silveira Olá, meus amigos Olá, minhas amigas Nós estamos iniciando O nosso estudo sobre o livro A Gênese Hoje nós vamos fazer o estudo de número 13 E vai ser muito importante Aquilo que Allan Kardec coloca Naquele monumental livro Porque se você pensar bem Se a Gênese não fosse escrita por Allan Kardec A Doutrina Espírita estaria carente De informações que compõem aquele livro Então eu convido você Assim, deixar um pouquinho essa coisa Que a Gênese é um livro difícil Evolução em dois mundos é um livro difícil Mecanismos da mediunidade O difícil é aquilo que a gente não sabe ainda No momento em que nós passamos A nos interessar por aquela coisa O difícil vai se tornando fácil E nós vamos nos aprimorando Dentro daquilo que nos compete fazer Afinal, nós estamos num processo evolutivo O que se modifica no homem Depois que ele passa pelas feiras do animal É quando ele começa a fazer mudanças na vida Ele começa a buscar a vida Como um fator que ele modifica O animal não consegue fazer isso A vida atua e ele vai responder O que a vida atuou E nós humanos não Nós vamos modificando as coisas Então estudar Doutrina Espírita Estudar o livro A Gênese É um processo incrível De modificação de conceitos De ampliação de entendimentos É isso que nós precisamos Nós precisamos sair da mesmice De querer sempre as mesmas informações Daquele jeito Então a gente acostuma Com um tipo de informação passada de um jeito Se chega uma pessoa E fala de uma maneira diferente Que nos coloca para raciocinar A gente acha que aquela pessoa é chata Que eu não estou entendendo nada Que não se faz entendido por ninguém Quando na verdade Ele só está ampliando A sua capacidade auditiva e visual Então o livro A Gênese é isso Ela vai ampliar A nossa capacidade de entendimento Por isso Que é importante que a gente comece A pensar seriamente neste livro Como algo, não é assim Muito, muito importante Dentro da nossa colocação aqui Enquanto espíritas A Gênese, estudo número 13 Nós sabemos que a Gênese Ela foi publicada por Allan Kardec No dia 6 de janeiro de 1868 Um ano mais ou menos antes do desencarno dele Que foi em 1869, em março Então a Gênese, os milagres, as predições Segundo o Espiritismo Aqui no nosso estudo Na nossa classificação de estudos É o estudo de número 13 Então neste estudo Nós estamos estudando O papel da ciência na Gênese Nós terminamos o estudo 12 Você deve ter lembrado A gente estava fazendo esse estudo E fomos até o capítulo 3 Agora estamos no capítulo 4 Os itens 9 a 18 Então vamos tentar iniciar o estudo Então o senhor Allan Kardec vai dizer o seguinte Mas então, disse Se a Bíblia é uma revelação divina Deus teria se enganado? Se não é uma revelação divina Não terá autoridade E a religião se desmorona Por falta de base? De duas, uma De duas, uma Vamos voltar aqui Se a ciência não tem razão Ou a tem Ciência tem razão ou a tem Meu Deus Se o tem Só poderá fazer uma opinião Nada contrária sobre a verdade Não existe revelação Que possa Prevalecer Sobre a autoridade dos fatos O que Kardec está colocando? Vejamos, né? Existia muita Aquela condição De que a Bíblia é a palavra de Deus Então isso foi muito É muito colocado até hoje A Bíblia é a palavra de Deus Então se é a palavra de Deus Ela não pode ter erro Ela é É completa Acontece que A gente observa Que na Bíblia Tem coisas que Tem que ser revistas Por exemplo Antigo Testamento Tem situações lá Que a gente Pensa assim Mas como é que Deus falaria isso? Por quê? A Bíblia foi escrita Para dois tipos de situações Uma Está se tratando Das leis sociais Do povo hebraico Quando eles voltam do Egito No exílio do Egito De 400 anos Aí eles voltam Vão entrar na Palestina No Canaã E ali eles vão ter Que ter um direcionamento Uma ordem social Aí Moisés criou Essa ordem social Que é para aquele povo Naquele tempo De 3.200 anos atrás E às vezes você vê lá Umas coisas na Bíblia Você fala Mas como que é isso? Agora tem um detalhe A Bíblia Ela tem muita metáfora Então nós temos que saber Entender essas metáforas Também Percebe? Às vezes está falando Uma coisa A gente entende De maneira errada De maneira diferente Então a Bíblia Não é um livro Para ser lido É um livro Para ser estudado Estudado Fazendo comparações Com outras informações Então eu conselho você Se você quer estudar a Bíblia Tem que fazer Um estudo comparado E com alguém Que entenda de símbolos Que ali tem muitos símbolos E tem a outra parte No Antigo Testamento Que é a lei A lei mesmo Que Moisés colocou Como Torá Que ali vai falar Sobre a criação do mundo Ali vai falar sobre Como é que Deus Criou o primeiro homem Como é que foi criado o mundo Como é que as coisas surgiram E tem a história dos hebreus Saindo do Egito Tem várias informações ali E tem os dez mandamentos Que esse é imutável Esse é o senhor Allan Kardec Ele coloca até no livro Do Evangelho segundo o Espiritismo Os dez mandamentos São imutáveis Então percebem? Nós temos o Antigo Testamento Que tem a lei A Torá Cinco primeiros livros Do livro Gênesis Cinco primeiros livros A lei A lei Para aquele povo Povo hebreu Depois nós temos Vários outros livros Que são livros históricos Livros sapienciais Livros dos profetas Está tudo no Antigo Testamento Então você não pode colocar tudo Numa cesta só Tem que talvez separar O que você quer estudar O que você quer se inteirar Então um curso bíblico Ele demanda todas essas coisas E a gente tem que ter noção Exata Do que eu quero fazer Em estudando a Bíblia Então o Antigo Testamento Allan Kardec pergunta Mas aqui não é a lei? Vamos de novo na pergunta dele? Ele vai fazer o seguinte Olha De duas, uma Ou a ciência não tem a razão Ou a tem Se a ciência tem a razão Só poderá fazer uma opinião Nada contrária sobre a verdade Não existe revelação Que possa prevalecer Sobre a autoridade dos fatos Então você tem A revelação E você tem a ciência O que Kardec coloca? Você tem uma revelação E você tem aqui a ciência A ciência corrobora a revelação? Corrobora Agora a ciência não está corroborando? A ciência está acima da revelação? Então a revelação não existe Que a gente vê muito aí Comunicações mediúnicas De espíritos atrasados Porque não quer dizer Que ele está desencarnado Porque ele não é espírito de luz Então é um espírito desencarnado Que faz revelações Que não são condizentes com a verdade Então você vê um bom senso Então você tem uma revelação Um espírito que fala alguma coisa É preciso saber O que ele está falando Se aquilo constitui uma verdade Se é uma verdade Não precisa de revelação Já existe Então revelação é alguma coisa nova Alguma coisa que a gente não sabe Que a ciência não sabe Essa é a diferença O Kardec jamais Ele afastou a ciência do estudo Nunca Porque ele sabe o valor da ciência O valor do empirismo Da análise Do laboratório Então ele sempre Colocou a ciência Como um fator preponderante Porque doutrina espírita é a própria ciência Nós estamos estudando Doutrina espírita há muitos anos Há muitas décadas Então nós sabemos Que ali é pura ciência É pura filosofia E pura religião Então ele será o futuro Dessas três Da ciência Da filosofia E da religião Porque ele traz no seu bojo Toda a forma De ampliar Os conhecimentos Dessas leis Que a ciência A filosofia E a religião Colocam Incontestavelmente Agora no item 11 No item 9 Desculpa Incontestavelmente Deus Que é toda verdade Não pode induzir os homens ao erro Nem consciente Nem conscientemente Sem o que não seria Deus Se, pois, os fatos Contradizem as palavras Que lhes são atribuídas É preciso concluir Logicamente Que ele não as pronunciou Ou então Que elas estejam cheias De contra-sensos Vejam vocês Mais uma vez O senhor Allan Kardec Usando do bom senso Então não é porque Uma revelação veio Que eu vou aceitando Não, tem que ver Como é que aquela revelação chega Ela tem lógica Tem justiça Ela está inserida Num contexto De divindade Porque você fala assim Ah, mas ciência Não tem nada a ver Com divindade Eu, às vezes, leio Livros de companheiros E companheiras nossas São acadêmicos Eu gosto muito de lê-los Mas eles têm essas coisas Eles querem de toda maneira Excluir o divino Isso não acontece Não existe Então parece que eles querem Provar para a academia Que eles não estão sendo metafísicos Que a academia não aceita metafísica Então eles estão achando Eu não sou metafísico, não Então eles fazem Por exemplo, eu estava lendo um livro Sobre as civilizações da Mesopotâmia E aí tem um texto que fala assim Um texto egípcio que fala assim O meu Deus me deu o alimento que eu preciso Então ele coloca o seguinte Não, a irrigação É que promoveu a possibilidade de produção de grãos Olha, ele fala isso Ele contrapõe essa revelação bonita Daquela pessoa que agradece a Deus Reconhece o valor de Deus Então eu fico pensando Mas quem que fez a irrigação? Não foi o homem? É E o homem é de Deus? É Os grãos são de Deus? São A terra é de Deus? É Então por que ele quer separar? Ele quer colocar um problema na vida dele Porque se ele está dando uma aula dessa E eu estou lá na plateia assistindo a aula Aí eu vou contestar Então eu tenho essa mania De você querer contestar A parte divina das coisas Não existe Nós moramos em Deus Existimos em Deus E Deus é a inteligência suprema Que criou tudo e dirige tudo Então nós temos que ter essa consciência definitiva em nós Senão nós vamos ficar Como diz o ditado Bem aqui mineiro Dando murro em ponta de faca E se machucando todo Então é preciso saber disso Então Allan Kardec Vai colocar Bem claro isso aqui Olha É É preciso concluir Logicamente Que ele não as pronunciou Ou então não estejam cheios Então estejam cheios de contrasenso Então se alguma coisa que você ler Foi atribuída a Deus Deus fala assim Eu vou te mandar o exército Para você matar o outro exército Destruir o outro exército Deus não faria isso, gente? Todos são filhos dele? Você acha que Deus faria um negócio desse? Claro que não Ele quer o bem de todos Então quando tem uma informação dessa Pode ser um espírito Que dirige aquele exército Ou que está dando força para aquele exército Que fale isso Não tem as deusas da guerra Na mitologia São aquelas que ajudam o homem Nesse processo de guerra Porque o homem gosta disso Não é bom Mas ele gosta Fazer o quê? Então tem os protetores também Olha Precisa abrir a cabeça Tá, minha gente? Porque senão nós vamos falar Que a Gênesis é um livro muito difícil Então tudo que chega Vamos ver Se está dentro da lógica E da justiça de Deus Se não estiver Mas você pode medir isso Pelas leis que você conhece Lei da gravidade Pode medir pela lei da física Da química Da biologia Você tem várias ferramentas Vários instrumentos De medições Mas vamos continuando Se a religião Sofre em qualquer parte Dessas contradições O dano não é o da ciência Que só pode fazer O que o seja Mas dos homens Terem fundado prematuramente Dogmas absolutos Dos quais fizeram uma questão De vida e de morte Sobre hipóteses suscetíveis De serem desmentidas Pelo experimento Eu fico pensando Sabe Ainda tem pessoas Que gostam de falar mentiras E eles falam mentira Com uma facilidade impressionante Mas é preciso saber Que toda mentira Tem perna curta Que daqui a pouco O sujeito é desmascarado E não está importando Com esse processo De social De não ser respeitado Porque o mentiroso Não é respeitado Na sociedade Pelo contrário Ele é escrachado Então é preciso tomar cuidado Para a gente Não sair pregando mentiras Só porque eu acho Que é isso Eu vou falar que é Não, eu tenho que ter Um embasamento É isso que Kardec Está colocando Tudo tem que ter Um embasamento Por quê? Se a religião Ela sofre Essas Essas datas Essas contradições Então o dano Não é o da ciência E só pode fazer O que seja Mas dos homens Terem fundamentado Prematuramente Dógnios absolutos Dos quais fizeram Uma questão de vida E de morte Sobre hipóteses Suscetíveis De serem Acometidas Pelo experimento De serem desmentidas Pelo experimento Vamos observar isso Vocês conhecem Essas pessoas Que fizeram Aquelas religiões De suicídio Coletivo Então tinha gente Que foi naquilo Foi na onda Então você tem Que ter bom senso Eu vou precisar Suicidar Para mostrar Alguma coisa Para Deus Então minha gente É muito sério Religião É uma coisa Muito interessante Necessária Mas a gente Precisa saber O que nós estamos Fazendo lá O que nós estamos Fazendo lá Tem a Opus Dei Aquela mortificação Do corpo Como se eu Bater no corpo Sangrar o corpo Estou libertando A alma Que isso Isso não existe A modificação Era do espírito A modificação Interna Que nós Temos que fazer Vamos ver A continuação Do raciocínio De Allan Kardec Nós estamos Agora No item 9 Ainda É coisas Ao sacrifício Dos quais É preciso Se resignar Bom grado Ou mal grado Quando não Pudesse fazer Diferente Quando o mundo Marcha A vontade De qualquer Uns A vontade De quaisquer Uns Não podendo Detê-lo O mais sábio É de segui-lo E de se acomodar Com o novo Estado de coisas Do que se aferrar Ao passado Que se degringola Com o risco De cair junto Kardec Ele estava Fazendo esse comentário Acredito Porque na época De Kardec Tinha religião Arcaica Que não mudava Que não muda Aquela coisa De séculos Fazendo a mesma coisa E o espírito Ele muda Ele transforma Então se o espírito Não consegue Achar Uma 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 lógica Naquilo que ele está Estudando Ele abandona Foi o que aconteceu No século XIX No século XVIII, XIX Ele começou a abandonar A religião Porque elas não mudaram Não evoluíram Com o homem Por isso que veio A doutrina espírita E ela chegou Dizendo o negócio É o seguinte Toda fé Tem que ser raciocinada Por que você acredita nisso? Por quê? Por causa disso Então você raciocina A tua fé E ela raciocinada Fica fundamentada Na verdade Que você buscou Que você instituiu Para a sua Continuidade Naquela religião Então, meu amigo A gente Tem que perceber Que a história Andou E que se a religião Não andou Junto com a história Ela não vai ser aceita Porque as pessoas Também andaram As psiques Aumentaram o potencial Aumentaram visualizações Aumentaram audições Então eu preciso entender Essa escola Que eu tenho hoje Fundamental 1 2 Daqui a um século Isso vai ter que mudar Não vai poder ser assim Porque os espíritos Que virão Serão outros Com outra condição Esse negócio De A B B Essa coisa Vai ter que mudar Então as escolas Do futuro Eles terão que analisar Que tipo de cliente Que eles terão lá Na sala de aula Senão o cliente Não vai querer ir Então você precisa Analisar A tua forma De ver religião Qual que é a sua forma Você aceita Ainda aquela coisa Arcaica Ou você está querendo Uma coisa nova Se você quiser Uma coisa nova Eu te indico O espiritismo Porque ele vai te colocar Face a face Com a verdade evangélica A verdade de Jesus E aí você vai analisar Você vai refletir Em cima Vai te colocar Frente a frente Com os movimentos Que a vida propõe Para a nossa evolução Nós somos imortais Nós reencarnamos Nós temos A forma de comunicar Uns com os outros Mediunicamente O universo É cheio de mundos De vida É cheio de instâncias Para crescimentos Não são mundos Áridos Secos Que não tem vida A gente que não consegue enxergar O nosso nível De visão É muito baixo Então eu olho E não vejo nada Entende? Então eu não posso dizer Que não tem Porque eu não estou vendo Na verdade a ciência Sabe o que tem Porque eles pegam Frequências Eles sabem o que tem Mas não ficam falando isso Então meu amigo Qual é a sua busca Qual é a sua necessidade Analisa Para você se estabelecer melhor No seu momento atual No seu instante Evolutivo Esse que você está vivendo agora No item 10 Kardec coloca assim Seria preciso Pelo respeito A textos Olhados Como sagrados Impor silêncio A ciência Então eu tenho Um texto sagrado Vamos colocar aqui Eu estou Nas minhas mãos Um texto sagrado Um texto sagrado Mas que contrapõe um pouco Do que a ciência O que a ciência está dizendo Então eu tenho que abandonar A ciência Porque eu tenho Um texto sagrado Que eu digo Digo que é sagrado Como eu disse para vocês Esses textos Estão cheios De metáforas Cheios De metáforas Eu vejo Alguns deles aí Para a gente entender O que está escrito ali Você tem que ter Muito conhecimento De simbologia Senão você não vai entender Então eu vou impor silêncio A ciência Definitivamente Acredito que não Que tenha sido essa Aquilo que Kardec Chega à conclusão Ele vai dizer o seguinte Isto é coisa também impossível Como de impedir A terra de girar As religiões Seja elas quais foram Jamais Ganharam nada Por sustentar erros manifestos A missão da ciência É de descobrir As leis da natureza Ou como são essas leis Obras de Deus Elas não podem ser contrárias Às religiões fundadas Sobre a verdade Ela cumpre a missão Mesmo pela força das coisas E por uma consequência natural Do desenvolvimento Da inteligência humana Que também é uma obra divina E só avança Com a permissão de Deus Em virtude das leis progressivas Que estabeleceu Quando a gente faz Um estudo Sobre o homem Um estudo antropológico Nós ficamos encantados Como é que o homem Se fez homem Como é que ele se fez homem Ele se fez pelas suas obras E por que ele soube obrar Porque chegou o momento Em que ele deslocou Da inconsciência Para a consciência E aí ele começou A pesquisar a natureza Ele estava inserido Na natureza Ele não conseguia Ver, entender Nada ali Mas quando ele Chega no homem Ele olha para a natureza E começa A pesquisar a natureza Então A natureza foi Seu primeiro laboratório Aliás Para todos nós Ele é um laboratório Então o homem Precisou da natureza Para deslocar do animal E chegar ao homem E aí Aquela Aquela Estante Estante dele Com a natureza Representa para ele Um estante dele Com o sagrado E a natureza é sagrada Gente Não tenho a menor Duda disso A natureza Cumpre seriamente E fielmente As leis de Deus Então aí Isso dá-se o nome De sagrado Estou dentro Do contexto divino Então o homem Sai desse Sagrado E vai agora Entender o sagrado Então essas religiões Que lhe foram dadas No início Estão cheias do sagrado Então ele vai usar Sim Essa religião Para ele crescer Depois mais à frente Ele vai estudar Cientificamente Então por exemplo Eu vi lá na natureza Durante a minha Minha parte de animal Depois de homem Eu vi que a flor Desabrocha Eu vi a flor Nascendo Desabrochando Agora na ciência Eu vou estudar Por que ela desabrocha Então o porquê disso O porquê que dá mamão No mamoeiro E não dá mamão No figueira Por quê Então esse é o processo A ciência vai me ensinar A entender aquilo Com a qual eu convivi Até aqui Só que agora Eu vou entender É isso Não tem dúvida Então a ciência Ela está expandindo A religião em mim Se eu vir por esse ângulo Agora se eu ficava Aquelas vertitudes Que fulano falou Que o seu sacerdote falou Que o pastor falou Que o monge falou Que não sei quem falou Eu tenho que analisar O que ele falou Eu tenho que analisar É isso que Kardec está colocando Vamos fazer análises Para ver o que é verdade O que é mentira O que está dentro Da lei natural Entenderam, gente? Que não é tão difícil assim Então, olha Isso é uma coisa também Impossível Como de impedir A terra de girar Então a ciência estuda A terra girando As religiões Seja elas quais foram Jamais ganharam nada Para sustentar E os manifestos Então quando a religião Sustenta um erro Que é claro Aquilo está errado Como a igreja católica Sustentou Que o sol girava Em torno da terra E o Galileu Quase foi morto Por causa disso Ele contestou isso Então você vê Isso é uma coisa tacanha Isso não existe A gente tem que entender isso Então se na religião Que eu estou Tem uma coisa lá Meio estranha Meio Fora do eixo Eu tenho que entender Senão não vai valer a pena Eu posso adorar E ir naquele templo Mas aquilo Eu vou deixar de lado Aquilo eu não vou aceitar Às vezes Gente Eu leio livros Que eu amo o autor Ou a autora Mas tem coisas Deuses que eu descarto Isso aqui não Isso aqui não passa Isso é coisa sua Desculpa Então a gente tem que Estar pronto Para entender O que que de fato É E o que que não é Dentro desses contextos Desses todos Bom Lançar anátemas Ou seja Falar mal Ao progresso Como atentatórios À religião É pois Ir contra a vontade De Deus É penosamente inútil Porque todos os anátemas Do mundo Não impedirão A ciência De marchar E a verdade De se fazer presente Se a religião Recusa marchar Com a ciência A ciência Marcha toda Só Porque a ciência Vai Ela vai Trazendo os adeptos Para ela Né Então você E eu Que moramos Numa época Em que a tecnologia Está bem avançada Você vai contra A inteligência artificial Nunca você vai fazer Uma coisa dessa Porque ela está aí O que você vai saber Procurar saber É como Trabalhar com isso Aí outra história Mas deter Um progresso Nunca Tá? Por exemplo Quando os cientistas Quiseram deter A física quântica Eles foram Gradativamente Rendendo a física quântica Não tinha como Não aceitar Eu vi muita gente Ironizando A física quântica Aqui no Brasil Muitos jornalistas Ironizando a física quântica Jornalistas de nome Ironizando a física quântica Com o âmbito Gossome Quando ele esteve aqui Gossome ficou E eles passaram Então é preciso Tomar cuidado A gente tem que entender Que a ciência Ela está na pesquisa Ela está em busca Da verdade Se ela também Lançar alguma coisa Meio estranha Ou ela não quer dizer a verdade Ou ela não sabe da verdade Então você vai pela lógica Sempre isso Lógica e justiça Kardec foi essa criatura Sempre buscou isso E tem 11 As religiões estacionárias Podem somente Termer as descobertas As ciências Essas descobertas Só serão funestas As que se deixarem Distanciar Pelas ideias progressivas Imobilizando-se No absolutismo De suas crenças Elas fazem em geral Uma ideia Tão mesquinha Da divindade Que não compreendem Que assimilá-la A leis de natureza Revelada pela ciência É glorificar a Deus Por as suas obras Mas Em sua cegueira Elas preferem Prestar a homenagem Ao espírito do mal Uma religião Que não esteja De alguma forma Em contradição Com as leis da natureza Não teria nada Que temer Com progresso Ele seria Invulnerado Tem pessoas Até hoje Nós estamos No século XXI Que fala Que o espiritismo É obra do demônio Essas pessoas Não conhecem O espiritismo Não estudam O espiritismo Porque se estudasse Não falaria Uma bobagem Desse porte E essas pessoas Nem sabem O que significa A palavra demônio Demônio significa Mensageiro É uma palavra grega Não É obra do satanás Satanás significa Inimigo Quando que o espiritismo É inimigo das pessoas Só que eles confundem Espiritismo Doutrina Como nós estudamos aqui Com manifestações Mediúnicas Que existem Em todos os lugares Inclusive no espiritismo Só que o espiritismo Trabalha A forma de melhor Comunicação Mediúnica Estabelecer lá Uma casa Que tem Manifestações Mediúnicas E dizer que aquilo É espírita Eu tenho que ter noção Do que eu estou falando Do que eu estou vendo Espiritismo Não faz mal Para ninguém Só o bem Então se a pessoa Vai numa casa Se diz espírita Que está fazendo mal Que aceita fazer o mal Para os outros Ou tentar Fazer o mal Isso não é espírita não Então você não pode Falar que é espiritismo Você tem que estudar espiritismo Meu amigo Minha amiga Eu estudo espiritismo Há cinco décadas Eu jamais falaria Uma bobagem Deste porte Então tome cuidado Porque você pode ser Desmascarado Ou desmascarada Numa hora dessas Sabe? Então você fala Para umas ovelhas Que não estudam Então você fala O que quiser Nós aqui do espiritismo Nós colocamos abertamente Isso que eu estou falando agora Isso vai para o YouTube Isso vai ficar aí Para todo mundo ouvir Eu não tenho receio disso Porque eu estou falando a verdade Não estou contrapondo Nada a ninguém Só estou colocando a verdade Então é preciso estudar O livro dos médiuns Quando o caso É comunicação mediúnica Preciso estudar O livro dos espíritos Quando o caso É a fundamentação Doutrinária do espiritismo Aí sim Aí você vai estudar Aí nós vamos conversar Certo? Cuidado com isso Sabe? Allan Kardec vai dizer isso Se a tua religião É estacionária Ou Ela pretende Denegrir outra religião Não vale a pena Ela não está respeitando A religião do outro Se a tua religião Não aceita Que a ciência Pesquise A natureza Também não vale a pena Porque a ciência Está buscando entender Aquilo que está Os nossos olhos Então quando a ciência Começa a dizer Coisas da astronomia Que a gente Não tem enxergado Nem mesmo a ciência Tem tanto Ela só vê pontos Mas ela não sabe Ligar os pontos Sabe aquele jogo De ligar pontos Ela vê os pontos Mas ligar Ela não sabe Ainda não é o momento Para isso Um dia vai saber E vai entender Que toda a galáxia É uma cidade Sideral Liga-se os pontos Para uma cidade Mas isso é para frente Não é por agora Então se a gente estuda A natureza Cientificamente Kardec diz Estamos glorificando A Deus Pelas suas obras Então veja como é importante Você que é estudante Você que é professor Professora Que está estudando Que está lá Nas faculdades Ou nos preparatórios Entenda isso Então quando O professor A professora Lança lá Uma matéria de botânica Por exemplo Uma matéria de biologia Zoologia Ou se é física Química Você está trabalhando O que foi criado Por Deus Você está estudando isso Você não pode Mudar isso Tirar isso de Deus De Deus Definitivamente Porque toda essa maravilha Que você está estudando Aí na faculdade Só existe Porque alguém criou E quem criou Foi Deus Item 12 A Gênese Compreende duas partes A história da formação Do mundo material E a da humanidade Considerada em seu duplo Princípio corporal e espiritual A ciência está limitada A pesquisa das leis Que regem a matéria No homem mesmo Ela estuda A história do autório carnal Sob essa referência Ela chegou a dar conta Com uma precisão Em contexto Dos principais As principais partes Do mecanismo do universo E do organismo humano Sobre este ponto Capital Pôde então Completar a ciência De Moisés E ratificar as partes Efeituosas Então Kardec coloca Na verdade Na verdade a ciência Estuda a parte material Tanto da natureza Como do corpo humano Ela estuda isso E a faz com grandeza Agora a parte espiritual Que move tudo Ela não estuda Ela ainda não aceita Como estuda Então isso aí Nós estamos aprendendo Aqui no espiritismo Aprendendo no evangelho Aprendendo com ciências Que não são ciências Ditas aí Oficiais Chamadas de ciências Ocultas Que a gente aprende Muita coisa Mas um dia a ciência Essa oficial Vai também trabalhar O ser humano Aliás É claro que tem Estudiosos lá Da ciência oficial Que não tiveram receio De falar Igual o professor José Bunksheim Lá da Universidade De Dio Que nos Estados Unidos A Carolina do Norte Ele falou com tranquilidade Para a psicologia Para a psicologia Alguma coisa Paralelo à psicologia Então isso um dia Vai vir à tona Aliás A psique Já é estudada Bem mesmo Profundamente Pelos psicólogos Pelos psiquiatras Então um dia Nós vamos ter A ciência Vai complementar Os seus estudos Também trabalhando O espírito Que move E toda a matéria Se é um espírito A matéria é inerte Ou ela nem existe Então um dia A ciência vai chegar Também A esse conhecimento Não vai demorar muito Ainda no item 12 Mas a história do homem É considerado Como ser espiritual Prende-se A uma ordem especial De ideias Que não é o domínio Da ciência Propiamente dita E eis aí Por este motivo Não fez objeto De suas investigações A filosofia Que tem mais particularmente Este gênero De estudo Em suas atribuições Só formulou Sobre este ponto Sistemas contraditórios Desde a espiritualidade Pura Até a negativa Do princípio espiritual E mesmo de Deus Sem outras bases Além das ideias Pessoais Dos seus autores Ela deixou Pois a questão Indecisa Por falta De um controle Suficiente Então Kardec coloca A filosofia Ela busca Estudar o homem Sim, sim Mas até ela Tem contradições Nesse estudo Às vezes Nega A alma Às vezes Nega Até a existência De Deus Porque você tem Filósofos materialistas Você tem Filósofos ecléticos Tanto faz Uma coisa Quanto a outra Então nós estamos Gente Num caminho Nós estamos No início Deste caminho Nós agradecemos Aos gregos Que pegaram Suas informações Da Suméria E do Egito A gente agradece A eles Pelos esforços Que eles fizeram Enaltece Sócrates Agradece Platão Aristóteles Mas Aqueles que seguiram Tiveram Suas enganos Mesmo Eles tiveram Suas enganos Ou Platão E Aristóteles Só que Isso eu não digo Mas até eles Tiveram Suas enganos Então nós estamos No início De jornada Há pouco tempo A gente era primitivo Nós não podemos Querer agora Que passaram Alguns milênios Que a gente já tem Um raciocínio Mais ou menos É contínuo Que a gente já está Definindo tudo Não Nós estamos Começando a entender O livro A Gênese Da Allan Kardec É esse livro Que vai nos informando Isso Nós estamos Começando Então Esses filósofos Que a gente colocou Aqui a imagem deles Está vendo Eles também estão Refletindo Eles sabem Alguma coisa Um aqui já está Até com o notebook Eles sabem Alguma coisa Mas ainda tem Dificuldade De falar Toda a verdade Por quê? Porque somos Singulares com Deus Então você não tem Uma verdade única Você tem verdades Diversificadas Dentro de uma estrutura De unicidade Até chegar Nesse entendimento Nós vamos demorar Um pouquinho No item 13 Quem sou eu De onde vim Para onde vou Então essa questão Entretanto É para o homem A mais importante Porque o problema Do seu passado Do seu futuro A do mundo material Só lhe toca Indiretamente O que lhe importa Saber Antes de tudo É de onde veio Para onde vai Se já viveu E se viverá ainda E que sorte Lhe esteja reservada Então os homens Que pesquisam Aqueles homens Que perguntam Aqueles que interrogam Eles estão querendo saber Isso aí A maioria não Gente A maioria A maioria é o seguinte É comer Dormir Namorar Beber Isso aí É isso que eles querem Trabalhar Porque é obrigado A trabalhar Senão não come Nem bebe A maioria Não quer saber de nada Agora Quando a pessoa Para e pergunta Quem sou eu De onde vim Para onde vou Ele está mudando O seu pensamento Mudando as suas estruturas E Kardec Então vai ainda completar Sobre todas essas questões A ciência muda A filosofia Só dá opiniões Que se concluem No senso Diametralmente opostas Mas Ao menos Ela permite discutir O que faz com que Muitas pessoas Se enfileirem Ao lado da preferência Em lugar da religião Que não discute Nada Então o que Essas religiões Teriam que fazer Chamar Os seus adeptos Para esse estudo Assim como O espiritismo faz O centro espírita Tem que ser Esse centro De discussões Essa tribuna Livre Para se tirar dúvidas E não também Aquela coisa dogmática Não gosto muito De centro espírita Que fica aquela coisa Meio dogmática Não O estudo espírita É livre Alguém pode contestar Sim Isso é importante Então A pessoa que está Dirigindo o estudo Ele tem que ter respostas Quantas vezes Eu já ouvi Pessoas falarem Para mim Eu não acredito nisso Eu não acredito Em reencarnação Eu não acredito Em mortalidade E você vai conversando Você não pode mudar A cabeça da pessoa É ela que tem que mudar Mas você dá elementos Para que ela possa refletir Agora a religião Que chega lá e fala É assim Pronto Acabou Isso afasta Principalmente Se ele está nessa questão Quem sou eu De onde eu vim Para onde eu vou Se ele estiver nessa fase A religião Para ele Tem que ser alguma coisa Que complemente E não que ponha mais dúvidas Ou que imponha a ele Uma posição Que ele já não quer mais No item 14 Todas as religiões Estão de acordo Com o princípio Da existência da alma Sem todavia O demonstrar Mas elas não acordam Nem sob sua origem Nem sob seu passado Nem sob seu porvir O que é essencial Sobre as condições Das quais Depende seu dano futuro Elas fazem Na maior parte De seu porvir Um quadro Imposto A crença De seus adeptos Que só pode ser aceito Pela fé cega Mas não pode suportar Um exame sério Isso é gente Isso é complexo demais Sabe Se eu não posso Confrontar Cientificamente Aquilo que me é passado Então não vale a pena Por que eu saí do seminário? Porque eu perguntei para o padre Deus pai, Deus filho Deus Espírito Santo É isso mesmo Mas quando ele veio aqui Quem tomou conta do resto? Isso aqui é um mundo Um grãozinho de areia Se for Quem ficou tomando conta do resto? É uma coisa É um contrassenso Se os três vêm para a terra Fica aqui 33 anos ou mais E quem fica tomando conta Do sistema todo? Aí mandou eu dormir Aí eu comei a mala E fui embora para casa Então nós temos que pensar nisso Eu tenho que ter essa capacidade De raciocinar Não é imposto, né? Então eu preciso tomar cuidado Porque tem muita gente Que acomoda Com as imposições Da própria religião Que ele frequenta E fica ali Aceitando aquilo tudo Eu tinha uma pessoa Que ela não podia nem me ver Se ela me visse Ela corria Porque eu sou espírita E o pastor dela lá falou Que o espírito é o demônio em pessoa Então se ela me visse Ela corria Uma mulher já Não é menina não É mulher Você vê que coisa absurda Que é um negócio desse Como é que um sujeito Pode colocar isso na cabeça do outro? Claro que ele vai ter que dar conta disso um dia Então vamos continuar lendo aqui Elas fazem a maior parte do seu porvir No quadro imposto à crença de seus adeptos Que só pode ser aceito pela fé cega Mas não pode suportar um exame sério O destino que fazem da alma Estando ligado a seus dogmas As ideias que se faziam do mundo material E do mecanismo do universo Nos tempos primitivos É inconciliável Com o estado de conhecimento atual Só podendo, pois, perder Com o exame e a discussão Elas acham mais simples Proscrever um e outro lado Tudo pra lá Vamos embora Isso não está me agradando? Agora eu te pergunto Se você já esteve Assistindo O estudo espírita E você agora não está lá mais O que aconteceu? A tua dúvida Você levou pra alguém de direito? Ou você simplesmente não quis? Achou que aquilo era viagem? Muita coisa de ser viagem Mas às vezes é uma viagem mesmo Uma viagem a um porvir glorioso do Espírito Sabe, meu irmão, minha irmã Olha, nós estamos num projeto De divinização da humanidade Pela moralização da mesma O Senhor Jesus está trabalhando isso na humanidade hoje Passamos parte disso É o que eu digo pra você Não importa a religião que você esteja O que importa É como você busca a verdade Dentro daquilo que é passado pra você Se não está dentro da lógica e da justiça Aí você pode contestar Você pode mudar de religião Mas é isso O item 15 Dessas divergências tocantes ao porvir do homem Nasceram a dúvida e a incredulidade E não podia ser de outro modo Cada religião pretendendo somente possuir toda a verdade Uma se dizendo da determinada facção E a outra de outras Sem dar a acessões de provas suficientes Para reunir a maioria da indecisão O homem curva-se Sobre o presente Entretanto A incredulidade deixa um vazio penoso O homem encara com ansiedade o desconhecido Onde ele deva ser dotado Está fatalmente A ideia de um nada ungela Sua consciência O diz Que para lá do presente existe pra ele Coisa Mas o que Sua razão desdobrada Não lhe permite mais aceitar As histórias Com as quais embalou sua infância De tomar a alegoria pela realidade Qual é o senso dessa alegoria? Então Às vezes a gente fica sabendo De espíritos Que foram de determinadas religiões Que negaram a continuidade da vida Ou Que não explicaram Ou Que disseram Que você já vai direto pro céu Que você vai ser escolhido de Deus Então essas pessoas desencarnam Minha gente Olha Elas têm surpresas assim absurdas Elas sofrem muito Porque não foram orientadas Toda hora desencarnam Minha gente Toda hora Todo minuto Todo segundo Como é que essas pessoas estão indo Para o mundo espiritual? De onde elas vieram? Então é preciso saber isso aí Porque esse ponto crucial Eu vou para onde? Então o espiritismo ensina Que eu é que vou montar O lugar que eu vou Pelas minhas ações Eu tenho frequências mentais Frequências No meu corpo todo Então eu vou buscar Frequências condizentes Se a minha frequência ainda é Da ironia Da brincadeira Do roubo Do assassinato Da corrupção Eu vou buscar essas pessoas Se a minha frequência é outra Estou em busca do certo Estou em busca de Deus Eu vou buscar essas pessoas Então nós escolhemos o lugar Que nós vamos Depois de desencarnam Isso não é passado Então engana a pessoa Que vai direto para o céu Que céu é este, meu Deus? Se eu vou para o céu O meu filho ou a minha filha Que não tem um comportamento adequado Vai para o inferno Eu vou ficar feliz no céu? Então essas coisas Têm que ser colocadas Em pauta Para nossos pensamentos Entenderam? Então vamos pensar sério nisso Vamos amadurecer O nosso entendimento Para que a gente possa Buscar informações mais precisas Dessas divergências Tocantes ao porvir do mundo Nasceram a dúvida e a incredulidade E não podia ser de outro modo Cada religião pretendendo Somente possuir toda a verdade Uma se dizendo De determinada facção E outra de outra Sem dar as suas exerções De provas suficientes Para reunir a maioria Na indecisão O homem curva-se Sobre o presente Entretanto a incredulidade Deixa o vazio penoso O homem encara com ansiedade O desconhecido Onde ele deva se adotar De entrar fatalmente A ideia de um nada O gela Sua consciência diz Que para lá do presente Existe ele alguma coisa Mas o que é essa coisa? A sua razão desdobrada Não lhe permite mais Aceitar as histórias Com as quais embalou Sua infância De tomar a alegoria Pela realidade Qual é o senso Dessa alegoria? Nós repetimos o slide Para vocês entenderem melhor Então você não tem Essas dúvidas Se você acha Que vai morrer Vai acabar Meu irmão Eu vou te contrariar Não tem isso O sol morre De tardezinha E nasce no outro dia A lua tem quatro ciclos Tem quatro fases O seu ciclo A natureza Tem seus ciclos O fruto Ele amadurece Na hora certa Então tudo Renasce E só você que não Essa turma que eu te falei Não pensa Não Não tem pensamento Você tem Então você acha Que a gente evolui E evolui Para chegar no pensamento E acabar Não Isso é brincadeira De criança Então não existe O nada Depois da morte Existe Algum lugar Que eu vou estar Para continuar Meu aprendizado Agora eu preciso Preparar esse lugar Tá É isso que Nós temos que Perceber No item 16 Kardec Vai colocar o seguinte Se a questão Do homem espiritual Permaneceu Até os nossos dias No estado teórico É que lhe faltou Meio de observação Direta Que se teve Para constatar O estado Do mundo material E o campo Permaneceu aberto As concepções Do espírito humano Tanto que o homem Não conheceu As leis Que regem A matéria E que não pôde Aplicar No método experimental Errou de sistema Em sistema No tocante Ao mecanismo Do universo A formação Da terra Então tem sido Na ordem moral Como na ordem física Para fixar as ideias Voltou O elemento essencial O conhecimento Das leis Do princípio espiritual Este conhecimento Estava reservado A nossa época Como das leis Da matéria Foi uma obra Dos últimos cegos Vocês observam Que nem as leis Da matéria Os homens Sabem direito Se você vai Para o colégio Vai estudar Isso lá Você faz Superficialmente Só para passar De ano Claro Que tem Aqueles Que se Indicam São as pessoas Que tem mais Vontade De aprender Aquilo Então se até A lei da matéria Que é poupável A gente Deixa Em busca Imagina As leis Do espírito Que você tem Que fazer Introspecções Maiores Filosofar Mais Fazer Comparações De nível Não material Então nós Estamos Nesse processo De crescimento Amigos e amigas E temos Que aproveitar Temos que Dar conta Desse processo Para o nosso Benefício No item 17 Até o presente O estudo Do princípio espiritual Contido na metafísica Tinha sido Puramente Especulativo E teórico No espiritismo É todo experimental Com a ajuda Da faculdade Medianímica Mais desenvolvidos A nossos dias E sobretudo Generalizada E melhor estudada O homem Se encontrou Na posse De um novo Instrumento De observação Então a metafísica Ela foi Ela estudava Assim Uma ideia Metafísica Bem antiga É lá dos gregos Então Ela estudava Uma ideia O espiritismo Não Ele mostra Essa ideia Agora Pelas Comunicações Mediúnicas Os espíritos Então Se você ler O livro Céu e Inferno Do Allan Kardec Você vai ver Que ali tem Comunicações De espíritos De várias Formas de vida Aqui na Terra Então eles contam O que aconteceu Com ele Lá no mundo espiritual Tem uma rainha Que achava Que tudo Girava em torno Dela Chegou lá Ela viu Que não era Aqueles mais simples Tiveram Surpresas Super agradáveis Então é tudo Muito lógico Então o espiritismo Pega Aquele princípio Da metafísica E coloca Ciência Naquilo Então assim Que nós temos Que pensar Estudar Ciência Espírita Que você vai Cada vez mais Crescer nos entendimentos Não tem nada de mais É só você entender Que a alma Foi criada Por Deus E está num processo Contínuo de aprendizagem E de evolução Né? É isso que é Que nós vamos aprender No espiritismo Tá? Ainda no item 17 A mediunidade Tem sido Para o mundo espiritual Que o telescópio Tem sido Para o mundo sideral E o microscópio Para o mundo Do infinitamente pequeno Ela permitiu Explorar Estudar Por assim dizer Divisão Suas relações Com o mundo corporal Isolar no homem Vivente O ser inteligente E o ser material E de vê-lo Agir separadamente Uma vez Em relação Com os habitantes Deste mundo Pode-se seguir A alma Na sua marcha Ascendente Em suas migrações Em suas transformações Pode-se enfim Estudar O elemento espiritual Eis o que faltava Os precedentes Comentaristas Da Gênesis Para compreendê-la E ratificar Os seus erros Tá vendo A contribuição Do espiritismo Então nós vamos agora Pegar por exemplo O livro Gênesis Da Bíblia E vamos ver aqui Mas com uma outra ideia Com uma outra visão Vamos pegar os postulados Da ciência Da ciência Essa ciência oficial E vamos trabalhar A luz do espiritismo Você vai pegar Uma filosofia E trabalha A luz do espiritismo No seguinte Quesito De que a alma É a que dirige tudo Tudo é feito Para a alma Tudo é Para a alma Se movimentar Sempre No seu contexto De evolução Porque ela Vive com Deus Que criou tudo Então a alma É o centro O mundo Todo existe Para os habitantes Dele Senão não teria razão De existir E quem são os habitantes? Essas almas Esses espíritos Em processo evolutivo Ampliando O seu potencial A cada geração Então é isso Que o espiritismo Nos ensina Nada de mais É um contexto Interessante Que nós precisamos Estudar Agora eu digo Para você Que precisa estudar Nós temos Obras fundamentais A codificação Que Allan Kardec Deixou para nós Temos obras Subsidiárias Que o Chico Xavier Psicografou E outros médios Então é preciso Partir para isso Para a gente ter Uma ideia Mais profunda E mais acurada Do que seja O espiritismo Aí no item 18 Kardec vai colocar O mundo espiritual E o mundo material Estando em contato Incessante São solidários Um com o outro Todos os dois Têm sua parte Na ação Na gênese A parte de ação Na gênese Sem o conhecimento Das leis Que regem o primeiro Que é o mundo material Será também possível Constituir uma gênese Completa Tanto quanto A de um escultor Da vida A uma estátua Atualmente Apenas Se bem que Nem a ciência material Nem a ciência espiritual Tenham dado A sua última palavra O homem possui Os dois elementos Próprios Para lançar a luz Sobre este imenso problema Era preciso Com toda a necessidade Essas duas chaves Para encontrar Uma solução Mesmo aproximativa Quanto a solução Definitiva Não será Talvez Dada ao homem De encontrar na terra Porque são coisas Secretas De Deus Esse secreto De Deus Vai sendo Observado E apreendido À medida Que nós vamos Experienciando a vida Então agora Eu tenho uma maneira Diferente de viver Então eu sei Que eu estou Num projeto De evolução Que eu estou Guarnecido Pelas leis Que Deus criou Para que eu possa Progredir Mas eu tenho Que participar Desse movimento Da vida Aprendendo Estudando Contextualizando Em mim O que de fato Existe É isso Que o Kardec Está colocando Então faça isso Você Tudo que você For fazer O que você está Fazendo daquele jeito O que lá Na empresa Que você trabalha Na instituição Que você presta Seus serviços Por que tem que ser Daquele jeito Que às vezes Você pode contribuir Para mudar Para melhor Então o que Kardec Está colocando A alma É importante Nesse contexto Mas ela É importante Para ela Ela não tem Que sobrepujar Sem ninguém A não ser Que o que ela Já sabe É superior Ao que os outros Sabem Aí ela vai Colocar como Explicação Não como Uma superposição De valores Onde ela se sente Egoísta Orgulhosa Nada disso Nós somos ainda Muito pequenos Para nos sentirmos Superiores a alguém Então meu amigo Estamos terminando O nosso estudo De hoje Continuaremos No próximo estudo O de número 14 Que vamos entrar No capítulo 5 Sistemas dos mundos Antigos e modernos Vai começar O nosso próximo estudo Faça a sua revisão Nós estudamos O capítulo 4 Itens 9 a 18 Eu espero Sinceramente Que você Esteja feliz Com este estudo Que nós estamos Fazendo aqui É claro Você tem que Você tem que Participar também Você tem que Se interessar também Estudando aí A Gênese Sabe Se inteirando De tudo isso Porque senão Vai ficar mais um vídeo Que você viu Então pega a Gênese Pega esse capítulo 4 Nesses itens aí De 9 a 18 Vê se você Consegue Tirar Subtrair Mais coisas É aí que É tão importante Muito obrigado Pela sua presença Aqui E vamos Continuando Com o nosso Estudo Da Gênese Muito Muito Obrigado Até o nosso Próximo Estudo Estudo É incrível estudar com você! Te esperamos no próximo Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita